Bom dia, eu estou aqui com a Alzira Boixá, ela é pesquisadora de visualização criativa que atualmente reside na Suécia e que está na cidade para ministrar o curso de visualização criativa. Alzira, antes de você falar bom dia em primeiro lugar... Bom dia, Federico. Muito obrigada pela sua presença. Eu te agradeço. Antes de você falar do que é o curso, me fala um pouquinho de você. Bem, o que eu tenho a te dizer sobre mim relacionado ao curso é que eu fiz essa formação, comecei logo que eu cheguei na Suíça, eu cheguei na Suíça em 88, já faz um bom tempo, são uns 24 anos, e lá eu comecei a me interessar por visualização criativa, achei uma boa meta, Nicole Mancinha, e comecei a me interessar, comecei a aprender, fui desenvolvendo, li muitos livros e comecei a ver na minha vida mesmo os resultados. Depois eu continuei na Alemanha, e na Alemanha eu fiz outras formações também, me formei em terapeuta holística, terapeuta alternativa, e atualmente, além do curso de visualização criativa, que se chama o Poder Dinâmico da Visualização Criativa, eu ainda tenho a condição de oferecer questões terapêuticas individuais, onde eu uso a visualização criativa, uso o Psyche, que é um método americano novo, uso o MAPE, e a visualização criativa junto também é criança interior. Mas o que exatamente vem a ser a visualização criativa? A visualização criativa, na verdade, nós já trazemos em nós, mas parte de nós é uma parte do nosso funcionamento, do cérebro, do nosso ser. Mas o que acontece? Como as pessoas não sabem que elas têm isso, não têm consciência disso, elas não usam a favor dela, elas usam normalmente contra elas. E o que a visualização criativa é, é exatamente esse poder de nós, que nós temos dentro de nós, que serve para nós transformarmos energeticamente as coisas à nossa volta. E como funciona a visualização criativa? Por que ela transforma? Ela transforma, porque quando eu visualizo, eu dou o alimento que o meu subconsciente usa para existir. O nosso subconsciente, Frederico, ele funciona a partir de imagens. Então, quando eu visualizo criativamente, eu formo imagens mentais. E quando eu formo imagens mentais, eu dou essas imagens mentais de alimento para o meu subconsciente. O subconsciente recebe essas imagens mentais e a função dele é buscar tudo o que eu preciso para realizar o que aquelas imagens mentais representam. Por isso, transforma. Eu visualizo, dou imagens para o subconsciente e o subconsciente responsabiliza em buscar tudo o que eu preciso para realizar aquelas imagens que estão, no final das contas, a representação dos sonhos que eu quero realizar na minha vida. Certo. Justamente falando em vida, como é que a gente coloca isso na vida prática? Como é que funciona no dia a dia? No dia a dia funciona. Por exemplo, você vai visualizar que o trânsito flui. Em Itaperuna é muito necessário, né? Então, você pode, você aprende no curso a ferramenta. Qual é a ferramenta da visualização criativa que eu uso para visualizar que o trânsito flui. Então, você visualiza aquela ferramenta e dá resultado. Eu tenho usado, várias pessoas têm usado, dá resultado. Por exemplo, você pode visualizar que os sinais numa cidade grande, por exemplo, em Brasília, na W3 eu tive essa experiência. Você pode visualizar que todos os sinais estão verdes e aceitar que quando vem o vermelho é para você descansar. Porque a aceitação faz parte, não é? Então, na vida prática, você pode empregar, tanto para pedir um amor novo na vida, como para transformar. Pode também, eu sei que esse tema interessa a todo mundo. Como para transformar o relacionamento para melhor, como para você emagrecer. Existe, inclusive, um livro, eu já comprei, eu ainda não li, que se chama Visualiza-se Magro. Eu já vou, já estou me vendo magrinho. É, pois, eu também estou me vendo magrinho, diminuindo ali nos lugares que eu quero. Então, na vida, na vida real, você pode usar a Visualização Criativa para qualquer coisa, porque você já usa, só que você usa inconscientemente. Depois que você passar pelo curso Bem-vindo, você vai visualizar conscientemente e automaticamente com muito mais força de transformação. E vamos falar um pouquinho do curso. Como é que vai ser o curso? O curso vai acontecer na Life Care, você depois vai dar o endereço, o telefone para o pessoal. Vai acontecer na Life Care e vai acontecer no próximo sábado e domingo e é o dia inteiro. Eu deixo o telefone da Life Care para o pessoal entrar em contato, para falar desse tipo de coisas práticas, pelo telefone. Mas eu já adianto que vai ser o dia inteiro e o curso tem duração de 16 horas. E uma coisa interessante, 16 horas as faculdades aceitam. As faculdades de psicologia, por exemplo, aceitam o meu certificado que é oficial, com o meu carimbo de pertencimento à organização da Alemanha. Então, ele torna esse certificado oficial e é válido para quem vai, por exemplo, em psicologia, não sei se para outras áreas também, mas sim, para contar como horas-aula, 16. É preciso que seja 16. E o curso, no curso, o que é interessante também, Frederico, dizer, é que o tempo todo nós visualizamos, o tempo todo nós fazemos exercícios práticos. Então, eu explico uma parte da teoria e falo, agora vamos fechar o olho, vamos visualizar. Então, o que acontece? As transformações já acontecem com as pessoas durante o curso, porque elas já estão visualizando durante o curso. Isso eu acho um plus do curso. Não é preciso esperar para ir para casa, para visualizar, para a transformação acontecer. Nós já visualizamos ali durante o curso e as transformações já acontecem ali durante o curso também. Sim. E vai ter um pré-curso, não é? Vai ter uma palestra, vai haver uma palestra na sexta-feira agora, dia 26, às 19h30. Lá eu vou falar, responder as perguntas e também dar um exemplo bem significativo de como a visualização criativa funciona na nossa vida, no nosso corpo e nós de maneira geral. Certo. Lembrando que o curso vai ser no auditório da Life Care e a Life Care se localiza na Avenida Cardoso Moreira, número 652, na Sobreloja. Para quem quiser mais informações, o telefone é 22-3824-1672. Mas o Brasil vai para falar com a Raquel neste telefone, porque lá tem mais de uma funcionária, mas a pessoa que está encarregada é a Raquel. Raquel. Quem quiser saber mais sobre o curso, é só lhe procurar a Raquel na Life Care. E quem quiser mais informações sobre a matéria do curso, pode entrar em contato comigo pelo e-mail infoavisualizecreativa.com. Então, ok. Auzilo, muito obrigado pela sua presença, boa sorte no curso. Eu agradeço todas as maravilhas e eu espero que as pessoas que contactem no seu site apareçam e façam um contato. Com certeza. Muito obrigada. Mais uma vez, muito obrigado. Bom dia para você. Bom dia, divirta-se. Bom dia, divirta-se. Amém.